Fala galera, bem-vindo ao canal LASERMAKER, se você não é inscrito no canal, deixe sua inscrição. Vou deixar aqui para vocês uma ideia que você pode estar produzindo com a sua máquina laser. Estou encerrando aqui o expediente agora, produzir aqui alguns itens, utilizando máquinas laser. Nós trabalhamos com laser de diodo, laser CO2, temos também equipamentos de gravação com laser de fibra. E tem muitas possibilidades de você trabalhar com equipamento laser, pode ser partesanato, você pode trabalhar com comunicação visual, você pode trabalhar com personalizados, utilizando laser, gravação de copos, entre outros itens que você pode estar utilizando o equipamento. Essa máquina aqui na mesa é uma TrueTree, uma TTS Pro 20, modelo 20. Esse equipamento que a gente usa bastante aqui, e entre outros, tem as máquinas CO2 de grande porte também. Então estou aqui para produzir uns itens com elas, esses equipamentos. Por exemplo, olha só, essas várias identificações aqui, isso aqui é comunicação visual. Isso aqui são itens, isso aqui é de MDF, MDF aqui tem umas fitas VHB na parte de trás. MDF com uma gravação direto no ACM, tá? Sobrou material de ACM, ACM preto aqui no caso, nós utilizamos aqui, sobrou retalhos desses ACMs, sobras desse material. Nós cortamos ele, gravamos, cortamos esse MDF, MDF aqui de 6mm, colocamos a fita VHB, um plástico e coloca para vender. Olha, sobras. Esse aqui é material que às vezes fica encostado, a gente não acha uma utilidade. E se você for criativo, você consegue aproveitar os materiais, tá bom? Fiz essas placas, ali no fundo tem algumas placas também de banheiros, né? Você pode ver lá, são placas que você pode também reaproveitar materiais. Aquelas ali eu produzo em acrílico, mas como a gente acaba fazendo troféu, placas de pix, logo de cliente, tá sobrando muito material. Então você pegar aqueles cantinhos lá, você consegue converter em produto que você pode vender depois, tá bom? Olha só, aqui ainda continuando a mesma pegada, produzir essas plaquinhas aqui também, continuei usando aqui o ACM, só que agora nessa versão aqui eu utilizei um laser de fibra, tá? Aqui não é adesivo, parece até que é um adesivo, mas é um ACM preto gravado com uma laser de fibra, tá? Vou usar uma configuração aqui para ele ficar nessa cor aqui mais branquinho, não ficou acabamento direto no alumínio aqui. Ele ficou acabamento mais branquinho, ficou legal, tá? Ficou fosco, ficou tipo branco mesmo, né? Então ficou bem legal para identificar, isso aqui são identificadores de portas, apartamentos, isso aqui sai, o pessoal tem procura e fica um item muito elegante, você pode ver que ele é muito bonito, olha. Tem as fitas VHB aqui na parte de trás, né? Então assim, isso aqui, pessoal, é um item que ficou bonito, bem produzido, tá bem embalado, você consegue vender aí na sua loja, você tem que trabalhar aí com loja aberta aí, com pessoas, loja física, né? Você pode colocar para vender na internet. Esse item aqui é muito bem feito, muito bem trabalhado, mas foi feito com sobras, pessoal, tá? Feito com sobras, resto de material que sobra de produções ali, você está fazendo um trabalho, você acaba aproveitando muito material, né? Sobrou um acrílico espelhado, ah, você vai converter ali numa plaquinha de Pix, num letreiro ali, como no caso ali de fundo ali, ó. Tem essas plaquinhas ali de fundo, são as plaquinhas ali que nós fizemos com restos de materiais, né? Então assim, você consegue aproveitar, você pode usar um acrílico, igual aqui no caso eu mostrei para você, eu cortei, aqui ó, tem várias plaquinhas aqui. Você corta a plaquinha, tá? Aqui eu cortei na CO2, não cortei nesse equipamento, nessa TTS-20 aqui, eu cortei ela num equipamento CO2 que nós temos aqui. Então, porque é mais rápido, para produzir vários de uma vez, você precisa de vários rapidamente. Se você tiver uma produção menor, você pode começar com equipamentos de entrada, equipamentos menores. Já vi muita gente aí gravar no YouTube aí mesmo, tem vídeos que mostram o pessoal cortando 6 milímetros, a madeira aqui é de 6 milímetros, é um laminado de 6 milímetros. Não fiz teste, posso trazer, deixa no comentário se você gostaria que eu trouxesse testes utilizando a TTS-20 para cortar esse MDF aqui, tá? De 6 milímetros, vi quanto tempo leva. Na CO2 é um equipamento mais robusto, tem mais força, né? Ele consegue cortar mais rapidamente esses itens aqui, você coloca vários, faz um arquivo e corta vários de uma vez, tá bom? Mas o item é muito simples, olha só. Para você ter uma ideia, essa base da parte de trás não foi nem para fazer isso daqui. Na verdade, essa base era para fazer um suporte, tipo um troféu, e foi um... Houve um erro no projeto e a medida ficou errada. Isso aqui era para ser a base do troféu, por exemplo, a medida ficou errada. Se você olhar aqui na parte de trás, ela tem esse corte aqui, essa abertura, porque ela era uma base para projetar um troféu ali, uma base de sustentação. Então, como ela estava lá, foi cortada, para não jogar o material fora e você perder, porque isso aqui, no final das contas, custou dinheiro. Tudo custa dinheiro, você vai comprar material, você tem que tentar aproveitar ele ao máximo. Se deu errado, paciência, você vai fazer um novo. Agora, esse material que sobrou aí, que é proveniente de um erro, um erro de projeto aqui, no caso, um erro de projeto que a bala não encaixava, houve esse erro de projeto na questão da largura, não teve como aproveitar, a gente converteu, olha só, nem parece, tá? Tá bonito. O cliente não vai ligar dessa bifurcação, porque é um corte que vai na parte de trás, então ele vai ser preso na porta, então nem fica visível. A pessoa nem sabe do que é, que eu estou contando para você nesse vídeo aqui, que isso aqui foi um erro. Mediante desse erro, pegando sobras, nós projetamos aí vários, tem um monte aqui, tem que ser empacotado aqui, vai ser embalado. Proveniente desse erro, também você vai lá e pensa, opa, posso criar também essas plaquinhas aqui para identificar banheiro, escritório, consultório, banheiro feminino, masculino, entre outros, você pode deixar também já deixar pronto e não fazer a gravação, você deixa só no ACM preto e guarda na sacola. O cliente, ah, eu preciso de uma coisa, uma coisa meio diferenciada, vamos supor, um berçário, né? Berçário, biblioteca, alguma coisa para especificar algum cômodo, uma sala de reunião. Às vezes você não vai ter todas as placas prontas, você tem que produzir aquelas que tem mais procura, que são placas de banheiro, escritório. Essas você pode deixar algumas prontas ali, porque se é banheiro masculino e feminino, o pessoal procura somente de banheiro, escritório, consultório. Agora, esses modelos de placas um pouco mais diferentes, né? Berçário, biblioteca, sala de reunião, essas aí vão você deixar então o ACM já direto, sem a gravação ali, tá? E depois você grava, depois você grava e fala para o cliente, olha, beleza, vou gravar para você aqui, eu tenho esse modelo aqui, a gente faz a gravação nessa peça. E depois você coloca a peça para gravar e usa um equipamento como esse aqui, igual o TTS aqui, que a gente utilizou para gravar esse item. Tem até um videozinho no canal, acho que foi um short que eu postei aí gravando, o pessoal ficou me perguntando qual material que é. É esse material aqui, pessoal, né? As peças de ACM, né? Eu utilizei ACM aqui, ó. Isso aqui foi feito numa... Isso aqui foi numa laser de fibra. E esse outro aqui já foi feito, a gravação aqui na TTS 20, aqui na 2-3 Pro 20, né? Então, muito legal. Então, você tem muita coisa que você pode produzir com máquina laser. Isso aqui é só um exemplo, porque agora já está no fim do expediente aqui, eu estou trazendo para você aí, para você poder se inscrever no canal. O que é muito importante é a sua inscrição, deixar o seu gostei, curtir e compartilhar com seus amigos aí, as pessoas conhecerem o canal e poder estar se inscrevendo. Vou tentar, dentro do possível, trazer. Se você tiver dúvidas, quiser ver umas coisas curiosas, manda para... Deixa aqui nos comentários aqui o que você gostaria que fosse cortado, o que você gostaria que fizesse. Pode deixar lá. Fala, ó. Por favor, grava aí tal coisa. Tenho muita curiosidade de ver como que seria, né? A gente faz uns testes aí, tá bom? Então, assim, se você que já trabalha com máquina laser, estou fazendo só esse vídeo, só para que você possa abrir a sua mente aí, né? Você vê que, às vezes, tem muita sobra de material e que você pode converter num produto que vende muito bem. É isso aqui, igual a isso aqui. Elegante, bonito, muito bonito mesmo. O cliente gosta, vê isso aqui e leva, tá? Porque fica um item bonito. Mas mal ele sabe, isso aqui foi feito com sobras de material. Material, às vezes, que fica encostado. Material, às vezes, que vai para o lixo. Então, vale a pena, tá? Você estar usando a sua mente, usar a sua criatividade. Para você estar produzindo aí itens diferenciados, reaproveitando materiais. Aqui sempre sobra muita coisa. Sobra cantinho, sobra material, né? Às vezes, sobrou alguma coisa, vou converter isso aqui num produtinho aqui e vou colocar para vender. Vou deixar para vender isso e aproveitar, tá bom, pessoal? Olha, obrigado. Era só mais para falar para vocês aí sobre essa produção com sobras de materiais, tá? E não desanima, não, quem trabalha com laser. É uma profissão muito legal, tá? Você consegue muitas possibilidades. Você tem que abrir a sua mente e encontrar, vai, opa, isso aqui é legal de fazer, vou fazer dessa forma. Se está difícil para vender no seu bairro, na sua localidade, busque a internet, busque vender produtos na internet, né? Faça suas contas aí no Mercado Livre, no Melo 7, via a plataforma que mais te agrada. Se você não quiser trabalhar com uma própria plataforma, venda no Instagram, né? Venda na sua rede social, venda no WhatsApp. Faça sua própria plataforma, pede a um profissional para criar um site para você e você vai e vende os seus produtos lá, né? Mas faça todo um cálculo, vê se existe uma viabilidade, se é interessante, mas tem que se dedicar, tá? Você não vai criar alguma coisa ou postar alguma coisa ou começar a colocar um produto para vender numa plataforma. Não espere que no outro dia você vai estar vendendo horrores, tá? Isso é uma coisa que é com o tempo, tá bom? Até eu fiz esse canal no YouTube mesmo, você vê um canal aí que tem poucos inscritos. Eu sei que é com o tempo, eu tenho que construir um rastro, né? Na plataforma, eu tenho que ir trazendo conteúdo, mostrando para as pessoas o que é possível, trazer algum valor para as pessoas, tá bom? Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.